Se é um livro com o surto atrás do surto que você quer, então se liga nessa resenha. Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal. E hoje eu vou trazer a resenha de um livro que, minha gente, ele foi excelente para me tirar da minha ressaca literária. Ele foi sim o tipo de livro que me prendeu da primeira até a última página, então eu estava muito ansiosa para falar sobre ele com vocês. Porém, entretanto, todavia, já vou deixando avisado que não, ele não é um livro para todo mundo. Eu diria que ele teria uma classificação perto dos 18 anos, talvez 16, eu sou bem ruim na questão de classificar a idade, diga-se de passagem, então fica ali. Mas ele é um livro que traz alguns temas bem pesados, como problemas de saúde mental, estupro, relacionamento abusivo e outras coisitas mais. Então, não, não é um livro para todo mundo, é um livro meio pesado nesse sentido. Pode ter algum gatilho para pessoas que já são sensíveis a esse tipo de assunto. Então, assim, não recomendo para todo mundo. Agora, se você curte um thriller psicológico e não tem problema com isso, então bora conhecer essa obra-prima que é A Garota Anônima. Quando eu gravo resenha, eu nem gosto de ver outras resenhas antes, mas eu fui colocar lá no Scooby que eu tinha terminado de ler e tal. E eu fui ver as estrelas e eu vi que teve muita gente que também não curtiu. Teve gente que amou, assim como eu, que favoritou, que deu cinco estrelas. Teve gente que deu umas quatro, três estrelas, tem gente que não curtiu muito, não sei porquê, né? Mas vida de leitura é assim mesmo. Tem livro que a gente ama e que outras pessoas não amam tanto assim. Mas como eu amei, como eu dei cinco estrelas, então acho que vale muito a pena falar sobre ele aqui no canal. A Garota Anônima, então, foi escrita por duas autoras. Vou tentar falar o nome delas, que é Greer Hendricks e Sarah Peckinan. Acho que é isso. São as escritoras desse livro que tem, vamos ver quantas páginas. Ah, aliás, no Scooby eu notei que tá meio errado o número de páginas. Tá 268, só que tem 365 páginas. Olha só. Não sei se dá pra ver. Tem 365 páginas este livrinho. Parece maior, mas isso porque as edições da Faro, né? Esse livro foi publicado pela Faro. Elas têm realmente uma gramatura bem maior a página. Isso é bem legal. Ela tem uma gramatura, ela realmente é bem grossinha e parece que o livro é maior. Mas tem 365 páginas de pura agonia. Deixa a gente agoniado, deixa a gente querendo saber o que vai acontecer. E toda hora muda o que você tá pensando. Aqui é muito difícil não dar spoiler, então eu vou cuidar. Vou falar muito rasamente sobre a história, mas nós vamos conhecer a Jess, que é a nossa personagem principal. Ela é uma maquiadora que mora em Nova York e que passa pelos perrengues da vida, perrengues financeiros mesmo. E ela tá sempre trabalhando muito até que ela vê a oportunidade de participar de um estudo de psicologia, de psicológico, sobre uma pesquisa, pra uma pesquisa, e que pagaria um determinado valor pra essa pessoa que fosse fazer essa pesquisa. E ela pensa, olha, não é que eu preciso de dinheiro, mal nenhum vai fazer. E ela acaba dando uma burlada ali no sistema e entrando, ingressando nessa pesquisa, que é sobre basicamente moralidade, sabe? O que você acha certo, o que você faria, o que você não faria em determinadas situações. E não começa lá a ver que as perguntas são bem pessoais, mas ela acha até então tudo normal. Só que ela acaba se envolvendo cada vez mais com essa pesquisa. E daí vai descobrir mais sobre a pessoa que está fazendo a pesquisa. Ela vai entrar, assim, ó, de cabeça no negócio. Ela vai entrar de cabeça no problema. E ela vai começar a notar que algumas coisas não parecem mais tão reais, que ela não pode confiar exatamente em todo mundo. Como eu disse, eu tenho que cuidar muito do que eu vou falar pra vocês sobre esse livro, porque ele vai te trazendo surpresas a cada momento. Quando você acha, ah, entendi, agora eu entendi. Daí as autoras vêm e dizem assim, ha, não, não era isso que você estava pensando. Então, pra mim, foi muito surto atrás de surto. Eu queria muito saber o que ia acontecer a todo momento, o que estava rolando, o que as pessoas realmente estavam fazendo, quem estava manipulando quem nessa história. Então, foi um livro que me deixou assim, com o coração na mão, querendo saber cada vez mais. Teve alguns momentos em que eu ficava pensando, ah, tem muita narrativa, mas daí já vinha alguma coisa. Ele, pra mim, foi, sim, uma leitura muito fluida. Como eu falei, é um thriller psicológico. Ele vai ter muitas nuances. Quando você pensa que descobriu, você não descobriu nada, você ainda está perdido na história. Olha, ele é narrado em alguns momentos por duas pessoas, às vezes pela Jazz e às vezes por essa pessoa que está fazendo essa pesquisa. Então, você tem esses dois lados da moeda e precisa entender o que realmente está acontecendo, qual a informação que está sendo dada a você que realmente é verdadeira. Eu achei o final desse livro bem interessante. Gostei, mas, assim, a experiência de ler ele foi incrível. Realmente, como eu falei, eu não recomendo ele pra todo mundo porque ele tem alguns assuntos delicados, alguns assuntos pesados. Tem também detalhes relacionados à saúde mental. Ah, e fala também sobre suicídio. Então, em alguns momentos vai ter algo sobre suicídio. Então, não, não é um livro pra todo mundo. Mas nem um thriller psicológico, eu acho que ele é pra todo mundo. Porque, geralmente, eles têm esses temas mais pesados, né? Mas, se você curte, eu acho que vale muito a pena porque, literalmente, me prendeu do início ao fim esse livro. Me fez sair da ressaca literária fazer um tempo que eu não li um livro, assim, que me pegasse de uma forma que eu não quisesse mais largar até descobrir o que realmente estava acontecendo. Curti muito. Quero saber de vocês. Já leram esse livro? Já leram Garota Anônima? Deixa aqui nos comentários. Cuidado, sem spoiler. Só diz se vocês leram, se gostaram, se não gostaram. Se quiser, a gente conversa aí no privado pra não dar spoiler, porque realmente é um livro com muitas descobertas a cada momento. Então, qualquer coisa pode realmente estragar essa experiência. Mas me deixa aqui nos comentários se vocês já leram ou não, se vocês curtem thriller psicológico. Se tem algum pra me indicar, porque eu, particularmente, gosto bastante. Se você é novo, vem fazer parte dessa família. Se inscreve. É gratuito e tem muito conteúdo sobre literatura. Deixa o joinha. Compartilha o vídeo com seus amigos, fãs de leituras, fãs de um bom thriller psicológico. E não esquece que tem as redes sociais, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, o YouTube. Principalmente o Instagram, a gente tá sempre papilando por lá. O link tá aqui embaixo, no box de informações. Então, eu espero por vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho